Música Fala galera, todo mundo na paz do senhor aí galera Galera, estou aqui eu e meu amigo Vitor aqui Fazendo um vídeo aí Para o canal Planeta Pet Meu parceiro gente boa, está aqui com a Roxy E a Mística galera, olha o tamanho dessa cadela doido Muito doida, olha que doideira Mística, fica mais Yes, good girl A Mística galera é muito maior pessoalmente do que nos vídeos Puta que pariu, olha o tamanho E eu estou assustado galera, por exemplo o seguinte Porque a Roxy vai ficar desse porte aqui Então é Daí para maior Daí para maior, então para mim vai ser tipo assim uma novidade né Acostumado com o cachorro menor Né, o tradicional aí O Zeus e a roupa Galera, olha o tamanho da Roxy A Roxy tem dois meses Olha o tamanho Acabei de fazer dois meses Olha o tamanho da pata dessa cachorra galera Parece uma leoa É diferenciado galera Eu nunca vi Com uma filhotinha tão grande Eu peguei a Mística, ela tinha quatro meses né Então já estava bem Era o dobro de idade né Olha a Roxy E a Roxy fica braba galera Com a Mística Fica doida Ela não é muito brincadeira não Não é não, olha lá Ela está com a guia na boca Olha lá Que show Leozona Daqui a pouco ela começa a dar umas rosnadas aí Com a Mística Tá aqui brincando aqui galera Olha ali Roxy não Não quer largar de jeito nenhum aí Galera Então é isso aí Nós estamos aqui Eu e o Vitão Vitor me dando uma força aí Né Me ensinando né Que a gente tem que estar sempre aprendendo Porque ele tem mais experiência do que eu aí Que essas raças aí né Bicho é bruta no mundo Olha aí galera Arrumar aí galera Olha aí Meu Deus do céu Aqui é a Roxy Olha aí Galera A Mística está Grande Galera daqui uns seis meses Vamos estar vendo aí Botando O Roxy e Mística Do lado uma da outra Para ver o O resultado Olha aí A largura que vão ficar as meninas Olha aí A cadelinha é muito linda galera Pessoalmente A Roxy é Espetacular É diferenciada mesmo galera Sacadela aí Mais Novidade chegando aí O Maurição também está sempre postando lá no Instagram dele Galera Quem puder lá Segue lá no Instagram Ele vai deixar o link aí Fixado aí Na descrição do vídeo No primeiro comentário O Instagram do Maurição Ele está sempre postando novidade lá Tem Mais uma filha do Demo A Roxy é Neta do Demo Neta do Demo Tem uma filha do Demo E a neta do Quecoa É galera Coisa só pesada E futuramente também Tem chegando aí O Maurição já também Já fez a encomenda lá Já botou lá Já deu o sinal né Isso O Elis lá Está segurando Um filho do Demo Galera Uma das últimas cruzes Que ele vai fazer Ele estava falando para a gente Que vai fazer Essa cruz agora E futuramente Ele vai ficar cruzando Só ele Porque ele congelou o semi né Isso Do Demo Para quem não sabe O Demo já morreu Infelizmente ele morreu Estrangulado É Um acidente que aconteceu Então ele tem Seme dele congelado Ele vai estar fazendo Essa cruz agora Que o Maurição está Adquirindo um macho agora Ele já adquiriu Duas fêmeas né As duas fêmeas já estão Quitadas Agora ele está Encomendando aí agora O filho do Demo Aí ele só vai estar Fazendo essa cruz Galera Acho que daqui De 5 anos para lá De 5 a 10 anos para lá Ele falou Então essa vai ser Uma das últimas cruzas Cria do Demo Infelizmente ele morreu né E ele vai estar fazendo Essa cruz aí selecionada Porque ele vai estar Separando um macho para ele E o Maurição já pegou Um macho para ele A segunda escolha galera Coisa que de louco Coisa de louco Diferenciada mesmo Galera O Vitor né Está aqui Vou estar falando para vocês Aí do canal Planeta Pet Né Uma novidade aí Que nem ele sabia Essas cadelas Eu ia estar mandando A Roxy E a outra para o Brasil Mas decidimos Ficar com elas aqui Vamos estar cruzando Elas com o Hulk Né Se Deus quiser É um projeto Né Coloquei até o nome Do projeto Projeto gigante Né Que é os bichos Grande É galera E eu cruzando Fazendo essa cruz aí Galera Eu vou estar presenteando O Vitor aí Com o macho Filho do Hulk Né Que é um parceiro meu Aqui o Vitor Gente boa Me dá a maior força Né O cara merecedor aí Teve uma rasteira aí Que ele Né Maurício Belim Deu nele aí Mas hoje Deus deu um melhor amigo Para ele aí Outro amigo Outra parceria legal E tudo que vocês estão vendo Aqui galera Aí no Brasil Quando chegar Nós vamos estar tudo junto O Vitor O Vitor vai estar cruzando Os cachorros dele Com os meus Né E eu vou estar cruzando Os meus cachorros Com os dele Né Que ele está levando Um Merle para o Brasil Inclusive Eu não vou comprar Merle Porque ele já adquiriu Então não tem essa necessidade Né Para me estar levando Para Goiânia aí Os cachorros Merle também E Então é isso aí galera O Vitor aqui Com a mística Lindo O maior prazer do mundo Ter vindo aqui Era para a gente ter feito Esse encontro Domingo passado Né Mas não deu A gente É muito corrido aqui Né E Mas deu certo hoje Graças a Deus Vim fazer esse vídeo aqui Com o Vitor Ah Wot Como é que é zangada Parece uma leoa galera Ela é Parece uma leoa Até uma andadela diferenciada Olha aí Essa vai ser zangada galera Quando crescer Não vai poder deixar brincar não Porque ela vai pegar mesmo Olha aí Galera Então é isso aí Né Uma novidade para vocês aí Uma novidade Para o Vitor aí Meu parceiro A gente está junto aí Agarrado Sempre vai estar fazendo vídeo aí Quando puder A gente vai estar junto Se a gente Né A correria De deixar A gente vai estar sempre fazendo vídeo Para vocês aí Agradeço muito A gente vai estar aqui E agradeço muito o Vitor Pela força que me dá aí Valeu galera Um forte abraço a todos aí Fiquem todos com Deus Quem é novo aí Não é inscrito no canal Se inscreva no canal Do amigo Maurição aí galera Cara sempre gente boa Nota 10 E só tem monstro E só tem monstro galera Para acompanhar esses bichos de perto aí E vai estar sempre postando vídeo lá Novas aquisições aí E também tem os filhotinhos da Rope Também né Daqui uns 20 25 dias Você está nascendo aí Tem uns filhotinhos lindos aí galera BBT né Tradicional Quem gosta dos pitbull aí Tradicional Os pitbull pequenininhos Mas não deixa de amar né galera Adoro meus cachorros Jamais vou desfazer deles São muito dócil Muito bom E quero estar levando para o Brasil Eles também Que faz parte da minha família Então é isso aí galera Tamo junto Deus proteja todo mundo Não esquece de dar aquele like maroto E quem não estiver inscrito ainda No canal do Vitor Vai lá Se inscreve no canal do Vitor Que é muito bom Cara gente boa demais Simples Né Olha aí Olha aí Que doideira A Roxy A Roxy Olha só A Roxy galera Olha aí A cachorrinha é violente É isso aí galera Fui Abraço A Roxy ficou doida Olha aí galera Roxy E aí A Roxy E aí A Roxy